Eu ficaria um pouco preocupado porque nós vivemos no Brasil, nós vivemos um momento de muito ativismo judicial. Eu não tenho a menor dúvida de que essa decretação da prisão preventiva do Gustavo Lima, ela foi uma prisão ilegal. Eu li a decisão proferida pela juíza, inclusive contra o próprio parecer do Ministério Público Federal. Eu vi que foi uma prisão completamente ilegal. Nós usamos a prisão preventiva, ela é decretada, ela é declarada para preservar a ordem pública, a ordem econômica e para garantir a instrução criminal. Ela precisa ser excepcionalmente bem fundamentada. Ela precisa ter razoável embasamento. E o que nós percebemos na decisão da juíza e com a dosas vênias é que foi uma decisão proferida sem algum fundamento. Ah, mas há a possibilidade de ele ser culpado? Há a possibilidade de ele ser um dono oculto da Betis? Há a possibilidade de ele ter algum envolvimento? Há sim essa possibilidade. Mas isso tudo vai ser verificado durante a instrução criminal. Essa semana nós tivemos um japonês que passou mais de um século preso, não sei se vocês chegaram a ver, Hakamada, ele passou mais de um século preso, quando chegaram a provas de que ele estaria, de que ele seria inocente e que ele não teria cometido o crime contra o ex-chefe dele. Nós temos no Brasil o caso do irmão Naves também. Está certo que aí nós estamos falando de condenações de prisões pena. O caso do Gustavo Lima, a prisão decretada foi uma prisão decretada no sentido de prisão preventiva. Ainda assim, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque prisões preventivas ou prisões penas, elas acabam de uma forma ou de outra, a depender da situação que ocorre, com a vida daquele ser humano. Então, a prisão não é para respeitar, a fundamentação não é para respeitar o direito daquele criminoso ou de qualquer outro criminoso, é para respeitar o direito de todo e qualquer cidadão. Nós temos ainda o caso aí do dia 8 de janeiro, que o próprio Ministério Público começou a pedir a revogação daquelas prisões preventivas, prisão domiciliar de pessoas que estavam com câncer, prisões domiciliares de pessoas que tinham crianças, e o ministro Alexandre de Moraes, contra a vontade, contra o pedido do Ministério Público, contra a legislação aplicável ao caso, ele negava esses pedidos e manteve aí durante muito tempo, salvo engano, ainda tem pessoas presas preventivamente com relação ao 8 de janeiro. Por que eu faço esse arcabouço geral? Para dizer que o princípio da inocência, a inviolabilidade, o direito de ir e de vir, são direitos invioláveis em um regime democrático de direito. Eles precisam ser respeitados. Eu não tenho a menor dúvida de que a prisão preventiva dele foi uma prisão decretada de forma assodada. Acho que o Tribunal de Justiça agiu corretamente. e se eu fosse o advogado dele, eu estaria preocupado, sim, porque nós vivemos hoje no país um ativismo judicial sobrenatural. Jandara C, a sua avaliação. Depois da aula do Peter, que difícil, hein? Mas acho que tem algum ponto aqui. A gente tem um histórico, ele teve a prisão preventiva decretada, por isso que ele voltou para o Brasil, essa prisão preventiva foi relaxada e agora ele foi indiciado. Eu acho que tem uma questão de transparência. Ele, como uma figura pública, os indícios que se acharam, assim como teve da advogada, doutora Deolane também, que teve essa situação, o advogado precisa trabalhar. Acho que ele tem um corpo de advogado suficiente para poder trabalhar na causa. E, como ele mesmo falou, quem não deve, não teme. E agora, essa questão dos jogos não regularizados, a gente precisa acompanhar mais de perto. Eu tenho visto o clamor, mas preide fulano, porque esse crânio não foi indiciado. Bom, aqui tem que entender como está se dando, e eu não tive acesso aos laudos, nem da investigação, para falar por que ele sim e outros não. Tem aqui uma... Ele tem o direito de ser sócio de qualquer empresa, desde que essa empresa esteja agindo dentro da legalidade, ninguém vai responder. Então, assim, até como empresária, eu falo isso, qualquer pessoa tem direito a ser sócia ou ser investidora de qualquer negócio. Desde que esse negócio, se esse negócio está legal, você não vai ter problemas. Agora, esse movimento de fugir, teoricamente, se deslocar, descancelar show, eu acho que levanta muito mais suspeitas do que efetivamente uma intenção de comprovar a sua inocência. Então, você gera muito mais ruído e comoção pública em cima de uma agenda que poderia ser resolvida. E aí, isso deixa para os advogados dele e para a jurídica, efetivamente, avaliar qual é a real necessidade dele estar fora do país. Acho que esse é o grande ponto. Jandarassi, eu continuo com você e na sequência volto para o Peter pelo seguinte, a investigação mostrou que houve um contrato e um destrato no mesmo dia, 25 de maio de 2023, em uma das transações de venda da aeronave. Ele vendeu um avião, foi aqui para... A primeira venda aconteceu em 2023, foi 6 milhões de dólares, um avião que foi vendido para Esportes Entretenimento, uma empresa que pertence a Darwin Henrique da Silva Filho, que, segundo a polícia, é de uma família de bicheiros do Recife. Tá? Gustavo Lima vai vender o avião dele, vendeu aqui para um integrante de uma família de bicheiros. Até aí, pode saber, pode não saber, isso não diz tanta coisa para a gente. Mas o que aconteceu? Ele vendeu, este pernambucano, ele ficou com o avião durante dois meses, alegou falhas mecânicas e falou, Gustavo Lima, vou te devolver o avião. Isso aqui oficialmente, é a versão apresentada pelas defesas, respectivas defesas. Estou te devolvendo o avião. Aí, não tinha contrato de venda. Quando houve a primeira transação, não teve contrato de venda. Então, vamos fazer o seguinte, a gente faz aqui o contrato e o destrato no mesmo dia. esse contrato e destrato ocorrendo no mesmo dia chamou a atenção da polícia. Será que, de fato, nunca houve a transação? Será que essa compra nunca foi feita? Eles estão dizendo aqui que ficou dois meses com o avião, às vezes ficou só emprestado. E aí, estão dizendo aqui que houve uma compra, uma venda, para justificar o vai e vem de valores, para maquiar aqui a origem ilegal de um determinado montante. E aí, primeiro, eu quero aproveitar essa sua experiência como empresária. uma negociação que é feita não é formalizada. E lá na frente, formaliza-se tanto o fechamento do acordo quanto a quebra do acordo no mesmo dia. É como se fosse um efeito retroativo. Isso é comum no meio empresarial? Pode acontecer quando você está falando de operações que o montante é muito baixo. Você pode acontecer, mas geralmente isso acontece quando você tem uma empresa muito pequena e eu estou falando de valores muito baixos. Quando você está falando de um empresário, de um músico que tem um corpo, ele não trabalha sozinho. Não é a pessoa física, Gustavo Lima, fazendo transação. Ele tem uma equipe, ele tem advogados, ele deve ter pessoas que assessoram ele nesse movimento. É meio... Soa estranho, até porque a gente não está falando de R$ 5 mil e a gente não está falando aqui de R$ 500. Então, tem uma diferença muita diferença muito grande. Você fazer uma movimentação significativa dessa sem uma comprovação de entrada de recurso ou não. Então, quando, por exemplo, ele é contratado por um show, o show dele orna em torno de R$ 1 milhão, você tem lá toda uma transação, um contrato. Então, até quando se contrata um show de um artista como ele, existe um contrato com suas regularidades, com suas regras de extrato, isso é a coisa mais comum. A gente também não está falando da compra de um automóvel, por exemplo, que é muito comum, por exemplo, em caso de automóveis, a pessoa demorar para fazer a transferência de documentação, mas você tem lá o recibo de compra e venda. Então, efetivamente, é quase, vamos dizer, vou usar uma expressão francesa, naif, considerar que uma transação desse porte pudesse passar despercebida. Então, acho que aqui, ele pode estar, talvez, sendo vítima de um mau assessoramento, principalmente ele sendo uma pessoa pública. Então, quando você me traz a situação, eu olhando e aí partindo do pré-assessorção da inocência, pode ser uma situação de um empresário que ele é um empresário mal assessorado. Então, fica a dúvida no ar. Fernandes, especificamente sobre esse ponto, o contrato de extrato de uma transação de 6 milhões de dólares no mesmo dia. Qual a sua avaliação e que peso que isso tem dentro de uma investigação da polícia? Eu estava com vontade de rir, perdão, porque eu gostaria que a sociedade, inclusive, essas questões eleitorais que a gente vem vivenciando, fosse muito em relação a esse debate que eu sempre tenho com a Jandaraci, porque muitas vezes eu vou para o norte, ela vai para o sul e a gente continua se amando aí e gostando um do outro. Ela mesmo tendo iniciado o discurso dela falando que é estranho que ele tenha fugido e tal, se você, com todo carinho a minha amiga, se você reparar o discurso, é sempre, talvez, pode, pode haver, pode estar sendo mal assessorado. A dúvida, a dúvida, Jesus, é sempre em favor do réu. Isso é muito, muito sério. A prisão é uma medida extrema, é uma medida extrema. um presídio, eu trabalho com o direito penal, eu falo isso sem a menor sombra de dúvidas. O presídio é uma escola, é uma escola e a mistura que se tem lá é uma escola de fazer novos bandidos. É uma prisão preventiva para ser decretada, ela precisa ter muitos fundamentos. E aí, nós estamos falando de Gustavo Lima, que é um cara famoso, tem muito dinheiro, tá, tá, tá. Isso não me preocupa tanto. me preocupa é o pobrezinho, coitado, que não tem alguma, que tem uma prisão preventiva decretada, fica dois, três anos presos preventivamente, o que já é ilegal, a prisão preventiva tem um prazo determinado de 90 dias e aí, em razão do ativismo judicial que nós vivemos hoje, nós nos deparamos com prisões que ficam durante não sei quanto tempo para depois se chegar à ideia de que aquela pessoa sequer foi denunciada e acontece, na fase do Gustavo Lima, nós estamos na primeira fase ali, nós nem temos uma ação penal ainda, nós estamos no indiciamento, foi um pedido feito pela polícia, pela polícia, o Ministério Público não pediu a prisão dele, nós nem sabemos qual será a denúncia ofertada contra ele, se vai ser uma denúncia por lavagem de dinheiro e organização criminosa, nós não sabemos ainda o fato, prisão preventiva, prisões de uma forma geral, são medidas extremas e o que me preocupa, eu ratifico, não é o Gustavo Lima, o que me preocupa é o cidadão que pode ser abordado no interior, numa favela ou em algum lugar mais pobre do nosso país, é abordado, é preso preventivamente em razão de um pedido da polícia e lá fica por não sei quanto tempo convivendo com criminosos e participando de uma verdadeira escola de crime, né? Gente, outra coisa, bets, jogos de aposta, eles não são ilegais, a ilegalidade está relacionada aí à lavagem de dinheiro, a ligação que ele, supostamente, nesse caso aí, teria com o jogo do bicho, tá? Só fazer essa observação. E teve um mandato de prisão em aberto, estava nos Estados Unidos, foi revogado ainda enquanto ele estava lá, veio e fez rapidamente esses shows aqui no Pará, tinha um show justamente em Pernambuco, mas ele cancelou, voltou para os Estados Unidos. Há risco de um novo mandado de prisão? Aí, claro, não só do ponto de vista jurídico, mas pelo que você conhece da prática, de como costuma ser uma investigação como essa, tentando imaginar aqui o que pode ser o comportamento tanto dos investigadores, quanto do Ministério Público, quanto do Poder Judiciário em Pernambuco? Eu acho que... Pronto, agora, pegando o gancho do que a minha amiga Jandaracy falou, nós percebemos aí essa questão de ir para os Estados Unidos, se eu fosse advogado do Gustavo Lima, eu estaria contra isso, porque um dos preceitos, um dos requisitos para a prisão preventiva é a garantia da aplicação da instrução criminal e da garantia da ordem pública e, no caso, quando ele foge, quando ele não se submete à lei brasileira, em tese foge, porque eu não sei, eu não posso julgar se ele de fato fugiu ou não, mas nós podemos nos deparar com alguma iminência de um novo mandado de... com um novo pedido de prisão e a juíza, que já demonstrou a que ela veio, ela pode decretar, sim, uma nova prisão preventiva contra ele. Ou seja, só para a gente entender antes de passar a bola para a Jandaracy, o fato dele ter vindo rapidamente, cancelado um show, voltado para os Estados Unidos, e isso pode ser usado como fundamento pela juíza para dizer, olha, corre-se o risco de ele não responder ao processo aqui, não comparecer à instrução criminal e fugir de uma eventual condenação, o que justifica decretarmos a prisão preventiva dele. É isso. Comigo ainda, Géss? Sim, sim. É isso. Eu acho que é isso, sim. Eu acho que é isso, porque ele estando aqui, endereço fixo, local permanente, ele se submetendo a todos os pedidos da justiça, significa que ele está ajudando, ele está cooperando com a instrução criminal. A partir do momento que ele foge, foge assim, a partir do momento que ele sai para os Estados Unidos, isso pode não ser bem visto. Essa opinião eu tenho também. Mas, retomando o que eu disse no início, prisão preventiva, prisão, é uma medida extrema. Jandaracy, eu queria que você avaliasse do ponto de vista social a atuação das bets aqui no Brasil. Porque a gente está falando de uma suposta origem ilegal de recursos à disposição de Gustavo Lima e de todo esse esquema que ele estaria integrando e jogo do bicho, que a gente sabe que é uma contravenção, é ilegal aqui no Brasil. mas as casas de apostas há uma regulamentação em curso, mas da forma como é hoje muitas delas estão funcionando aqui sob o amparo da lei. E aí a gente entra aqui na questão das bets, de onde está vindo o dinheiro, boa parte do dinheiro que vai parar nas mãos de Gustavo Lima, independente de ser legal ou ilegal. A própria Deolane. Eu quero que você analise aqui essa atmosfera em torno das bets. A gente estava noticiando aqui na semana passada muitos beneficiários do Bolsa Família colocando boa parte do pequeno recurso que eles recebem ali mensalmente para a subsistência, para as necessidades mais básicas e pessoas apostando ali. É possível a gente ter um uso consciente dessas casas de apostas aqui no Brasil e quando a gente vê personalidades super populares, Gustavo Lima, Deolane e tantos outros artistas fazendo a publicidade dessas casas de apostas de cota fixa como são conhecidas tecnicamente. Eu queria que você fizesse a sua avaliação do ponto de vista sociológico sobre isso. A gente está vivendo uma crise seríssima de pessoas viciadas em jogos. A gente precisa falar sobre isso. e o Banco Central na semana passada soltou um relatório falando exatamente disso. A gente tem uma regulamentação em andamento, a gente tem KINAI específicos para BETs, no entanto, o que a gente tem visto é que muitas sequer têm um KINAI referente a BETs, são outros tipos de empresas que estão operando apostas. ou seja, eu tenho aí uma configuração não legal de uma situação de uma empresa. Primeiro ponto. Então, o fato da BET ser legal, a empresa que opera também precisa estar adequada do ponto de vista dos seus KINAIs. Isso é básico. Isso que vai regulamentar e você vai mapear a operação dessas empresas, o quanto elas estão movimentando. Então, aqui a gente tem um primeiro cenário. Segundo cenário, os dados estão aí. O que a gente tem acompanhado de pessoas que estão extremamente endividadas, não só usando o Bolsa Família, mas todos os recursos que tem e que não tem, vendendo inclusive itens de casa para poder jogar, é absurdo. Então, aqui a gente está falando do vício do jogo, que é extremamente prejudicial. A nossa sociedade, ela não é educada financeiramente. Existem campanhas anuais feitas pelos bancos e pela Febraban, exatamente para falar de educação financeira. A gente está falando de pessoas que estão pegando todos os seus recursos e fazendo apostas de forma contínua e sem limite, sem freio. Esse é o grande problema. Estamos com um problema, vamos dizer, uma epidemia de jogos. E aí, a gente está falando de saúde mental. Quando a gente está falando de vício de jogo, a gente pode sim ter um aumento de criminalidade que já não é baixo em alguns lugares, mais você também tem tido situações de uma... das pessoas até chegarem ao extremo, né? De retirarem a própria vida. Então, o caso é muito sério e não pode ser negligenciado. Agora, todo mundo precisa ter a consciência, e aqui a gente precisa falar, de ter campanhas educativas em relação aos jogos. Diferentemente de uma Loto Fácil ou de uma Mega Sena, você tem um vício continuado, sem limite de valores para apostar. Eu não estou falando de apostas de 2, 4, 5, 6 reais. Com a facilidade do digital, você pode apostar N valores. As pessoas usam cartão de crédito para apostar. Então, a gente tem um problema seríssimo hoje, principalmente a gente vê que o recurso Bolsa Família não é um recurso absurdo, né? Que é outra situação que a gente precisa falar. As pessoas, é um valor baixo, gente. A gente não está falando de alguém que ganha 10, 15 mil reais, né? Não é nada disso. E você tem pessoas extremamente viciadas em jogos. Então, esse é um problema muito sério que a gente precisa encontrar, uma forma de abordar, principalmente através da educação. E aí, meu lado, professora grita, a gente precisa educar. O brasileiro precisa ser educado financeiramente e a gente precisa educar as pessoas em relação ao risco que os jogos atuam. Então, só quem está atendo suas famílias destruídas e sua convivência destruída em função de jogos, né? E aí vai Betis, Chigrinho e todos esses outros jogos, é que sabe o quão grave é essa proliferação de jogos no país. Então, me preocupa muito, né? Porque a gente acaba, a gente já viu isso lá atrás com as pessoas idosas, acontecendo muito com pessoas idosas, agora a gente tem uma população mais jovem, ativa, vivendo essa situação, que não é uma situação saudável, nem para as pessoas, a gente não está falando de fazer girar a economia, que é muito importante, eu não estou falando de um negócio que movimenta a economia e gera emprego. Então, a gente precisa efetivamente trazer esse ponto de educação para as pessoas, trazer a gravidade do vício. Assim como a gente teve campanhas sistêmicas para o cigarro, a gente precisa ter campanhas similares para jogos. Então, o que é um vício? Eu gostaria de... Pois não, Jean D'Aracy, quer concluir? Não, concluí. Peter, sua conclusão sobre esse assunto para a gente passar para o próximo tópico aqui. Eu concordo com a Jean D'Aracy, é uma situação complicada, o vício em si é uma situação complicada, é uma questão de saúde pública, eu acho que a gente tem muito a aprender com países mais envolvidos que tenham esses jogos presenciais, inclusive legalizados, conseguem gerar empregos, conseguem gerar trabalho, rotatividade de dinheiro e tal, eu acho que nós não podemos ser hipócritas, aqui no Brasil a gente fala prostituição é ilegal, em todos os lugares que você vai tem aí prostitutas que não recebem nenhum auxílio do governo, não conseguem se aposentar e a população, enfim, jogos são ilegais, você não pode jogar e tal, aí tem aí o jogo do bicho, a torta e o direito, todo mundo sabe que existe, todo mundo sabe que as pessoas jogam e tal, então eu acho que o Brasil precisa parar um pouco com a hipocrisia do que de fato existe fora das nossas casas, mas eu concordo com a Jandarassi sim, é uma situação muito delicada, muito complexa, famílias têm sido muito abaladas, então, se salvo engano, eu li que o presidente Lula está tentando fazer alguma coisa a respeito com uma instrução normativa para tentar evitar esses vícios que as pessoas têm, mas a gente precisa, nós não podemos ser hipócritas com relação ao que existe aí fora e ao que se tem. Ah, cigarro eletrônico, não sei, no dia desse eu encontrei um cliente no Senado perguntando minha opinião sobre o cigarro eletrônico, eu falei, olha, ainda que o Senado venha, está todo mundo usando, né, então, a gente precisa ter educação para as pessoas, informação para as pessoas, mas que o governo tenha alguma forma de ganhar o seu dinheiro, fazer o movimento, fazer o dinheiro rodar e investir em escolas públicas, em segurança, em segurança pública e etc e tal, porque o mercado, ele existe, está aí fora, todas as pessoas estão usando e quem não está recebendo é o próprio, a pessoa mais pobre que precisa disso, né, agora utilizar Bolsa Família, utilizar Bolsa Família, eu vou repetir, utilizar Bolsa Família para jogar nas bets, pelo amor de Deus.